Aí pessoal, vim hoje aqui no Aconchego do Lago, transitando de Tirolesa. A galera que curte isso e na região só tem aqui, Tirolesa. Tô aqui com o Jorge Tubarão e no Transitando, é Cia Jansen transitando hoje. Vamos transitar de Tirolesa. E aí Jorge, já tem experiência aí? Já deu uma voltinha de Tirolesa? Já sei. Bora ver. Já foi ele. Transitando o nosso Instagram. E aí a Cia Jansen transitando de Tirolesa. Vamos lá. Vamos lá. E aí